A imagem não assiste. Então, a palestra PHP na Prática, uma visão ampla do PHP ao vivo, realizada pelo nosso palestrante Flávio Gomes da Silva, Lisboa, que é bacharel em ciência da computação, com pós-graduação em aplicações corporativas, usando orientação a objetos e tecnologias Java, pela UTF-PR. Já autor de livros na área, como o Zende Framework, desenvolvendo em PHP 5, professor de pós-graduação Unicid, e com um grande conhecimento em PHP aqui. O endereço para contato, o e-mail cisli.gov.br, o twitter.gov.br, e para acompanhar, reforçando, assiste, cerpro.gov.br barra cisli, o vídeo. Então, passo a palavra agora para Flávio Lisboa. Bom dia a todos que estão assistindo, auditórios, estação de trabalho, na internet. Desculpem pelos problemas técnicos. Vamos iniciar a apresentação, então. A ideia é tentar abordar as características da linguagem de programação PHP, de uma forma ampla e prática. Então, não serão utilizados slides aqui, as apresentação, e sim o terminal e o editor de código para apresentar as características do PHP. Eu vou, então, iniciar falando sobre a tipagem do PHP. Eu vou utilizar o PHP no modo interativo. Então, eu chamo o interpretador PHP, passando o argumento "-a", e ele abre o modo interativo, que interpreta cada instrução imediatamente após ela ser encerrada. Então, só para exemplificar como isso funciona, eu vou mandar imprimir um texto. Termina a instrução com um ponto e vírgula. No caso aqui, o echo, ele imprime um texto que foi especificado entre aspas. Bem, vou falar sobre a tipagem do PHP. Então, em PHP não existe a tipagem do PHP, ela é dinâmica. Por ser dinâmica, não é necessário declarar variáveis. Você não tem uma instrução para dizer, ah, essa variável é do tipo inteiro, e você declara a variável sem colocar algum valor, em algum momento, se você quiser, você insere. Na verdade, a declaração de valores, ela funciona como uma pré-alocação. Você está avisando que você vai precisar de um espaço da memória para aquele tipo de dados. O PHP é escrito com a linguagem C, e ele abstrai essa característica da linguagem C. Não sei se você precisa, você precisa gerenciar a memória. Você precisa alocar e desalocar a memória. E muitos problemas que ocorrem é justamente porque você alocar e esquece de desalocar, às vezes invadir a memória que já está ocupada. O PHP abstrai. Então, o programador não precisa se preocupar com alocação e desalocação de memória. Isso o PHP gerencia. Ele, inclusive, tem um coletor de lixo, que ele elimina as variáveis. Isso pode ser feito de forma automática ou explicitamente, que eu vou mostrar. Vou começar falando aqui das variáveis do tipo inteiro. Então, vou criar uma variável chamada número. Variáveis no PHP são nomes precedidos por cifrão. Uma variável é criada quando você atribui um valor a ela. Então, isso que é tipagem dinâmica. Ao atribuir um valor para a variável, ela passa a existir e ela assume o tipo de acordo com o valor que é atribuído a ela. Então, se eu atribuir aqui um tipo inteiro, 5.670, então essa variável vai assumir esse valor. Vou mandar imprimir. Ele vai me mostrar 5.670. Mas aí, como é que eu faço uma verificação de que tipo é essa variável? Existe uma função em PHP, que ela é usada para que você consiga imprimir qualquer tipo de variável e saber qual é o conteúdo e tipo dela, que é a função var underscore dump. Então, no caso, eu vou usar essa função para ter uma saída impressa da variável número, mas não do seu valor, e sim do seu tipo também. Então, o var dump me informa que eu tenho inteiro. O valor desse inteiro é 5.670. E existem outras funções também para poder verificar o tipo. Mas não nos importa que fica abordando várias formas de fazer a mesma coisa. O foco nesse momento aqui é com relação à tipagem. Então, eu atribuí o número inteiro, a variável assumiu o tipo inteiro. Então, isso é uma tipagem dinâmica. Agora, o PHP também tem tipagem fraca. Tipagem fraca não é uma coisa ruim. É simplesmente uma característica. Na tipagem forte, você atribui um tipo, uma variável, e esse tipo é a linguagem que se encarrega de tentar preservar esse tipo. Quer dizer, você falou que a variável é inteira? Então, a variável é inteira. Aí, eu vou cuidar para que esse tipo seja preservado, e quando forem feitas as operações, as operações só serão permitidas para o tipo inteiro. Mas, no caso, eu posso, por exemplo, fazer alguma coisa desse tipo. Criar uma outra variável, que seria a soma, e eu dizer o seguinte, a variável soma é igual a variável número, mais, e aí eu coloco aqui uma, vou colocar uma string, 34, ponto e vírgula. O PHP, ele não provoca nenhum erro. Se fosse uma tipagem forte, já existiria aqui um impedimento. A linguagem de programação já iria chiar, falando, não, você está louco, que negócio é esse? O número é inteiro, 34 ali é texto. Você perdeu o juiz, bebeu, fumou, alguma coisa? Não. O que o PHP faz aqui? A abordagem dele, na verdade, é tentar ajustar os tipos. Então, no caso, é a operação que vai determinar como será a conversão dos tipos. No caso aqui, a operação é de soma, né? Então, eu vou imprimir agora o resultado da variável soma, e ele deu 5.704. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho uma operação aritmética, né? E eu tentei aqui, os meus argumentos são um número e um texto. Então, a operação é que determina a conversão dos dados. No caso, 34 textos foram convertidos em número para que pudesse ser feita a operação. E ela foi feita sem problemas. Assim como também pode ocorrer o fato que você quer concatenar um valor, né? Você quer pegar um número apresentado no meio de um texto, né? Então, no caso aqui, essa soma, eu quero colocar no meio da frase, né? A soma é... A soma é... E eu coloco direto aqui a variável soma. O ponto é o operador de concatenação de caracteres. Eu não estou fazendo nenhuma operação para converter a variável soma, que é um inteiro, para texto, para poder concatenar. Eu estou fazendo isso direto. E ele concatena, né? Ele pegou aqui, juntou o texto soma com o número, converteu o tipo da variável soma em texto, porque a operação de concatenação é sobre tipo texto. Então, é a operação que determina a conversão dos dados. É assim que é a tipagem do PHP. A tipagem fraca, né? Então, você consegue fazer operações com tipos de dados diferentes, e o próprio PHP se encarrega de fazer a conversão. É claro, né? Que isso funciona quando essas conversões são possíveis de serem feitas. Nesse caso, a conversão de número para texto, texto para número, é só alguma coisa tranquila para o PHP realizar. O tipo, falando do intervalo aqui de dados agora, tipo inteiro no PHP, só existe um tipo inteiro, não existe tipos intermediários, intervalos intermediários, como short, long, é só um tipo inteiro, e o intervalo dele é mais ou menos de 2 bilhões, e isso incluindo números negativos e positivos. Existe possibilidade de você trabalhar com intervalos maiores de números no PHP, utilizando extensões. O PHP é uma linguagem de programação modular, você tem o core da linguagem, que tem uma série de funcionalidades, mas você pode adicionar funcionalidades da linguagem utilizando extensões. A extensão, assim como a linguagem, é escrita em C, seguindo um framework, e ela acopla a linguagem em uma série de funções ou classes que estendem as funcionalidades básicas do PHP. E existem extensões para tratar de precisão matemática mais arbitrária e intervalos de números maiores. Inclusive, alguns frameworks em PHP encapsulam essas extensões e tornam possível a manipulação de números cujo intervalo seja maior que 2 bilhões. Então, quanto a isso, é tranquilo, você pode, na verdade, fazer contas em PHP com qualquer tipo de número. Inclusive, a questão de curiosidade, você tem extensões PHP para várias finalidades de cálculo científico. Por exemplo, pouca gente sabe que existe extensão PHP para criar redes neurais. Isso é tranquilo. Você, no caso, extensões no PHP, elas são adicionadas pelo arquivo php.ino. Eu vou até abrir aqui o arquivo php.ino. Vou colocar aqui a localização. Estou usando o Ubuntu aqui. Eu vou no PHP. Tem duas configurações. Uma para a faixa e uma para o console. Então, isso aqui é o arquivo de configuração do PHP, o php.ino. E nesse arquivo, você configura o comportamento do PHP utilizando diretivas, que são valores, que ele utiliza para configurar o seu comportamento. Existe uma seção no arquivo de configuração, que é a seção das extensões. Então, no caso aqui, na distribuição para o Windows, as extensões são DLLs. E para Unix, e também para MacOS, você tem arquivos SO. Então, assim, para você adicionar uma extensão ao PHP, você precisa ter o arquivo dessa extensão disponível em um diretório e informar através dessa diretiva extension igual onde está a extensão. Existe também uma outra diretiva, que é o caminho padrão das extensões. De modo que se você colocar só o nome da extensão, ele vai procurar nesse diretório. Então, existem... Vou pegar uma extensão que eu tenho disponível aqui. Aqui, no caso do Ubuntu, que é Debian, a configuração é repartida. Então, tem outros arquivos .in que são importados pelo arquivo PHP.in, que tem as configurações específicas. Então, no caso aqui, eu tenho uma extensão para ter acesso ao banco de dados com MySQL. É o pdo underscore MySQL.so. Nessa linha, poderia estar no arquivo PHP.in principal, mas aqui, no caso, a configuração está repartida em vários arquivos. Eu tenho aqui, no caso, dando um exemplo aqui, eu tenho a extensão GD, que é para gráfico, extensões para bancos de dados, MySQL, PGSQL, tem extensão para MySQL Server, Oracle, Informix, Interbase, outras coisas. Tem a extensão Xdebug, que é para fazer depuração. O Xdebug, ele tanto acrescenta a funcionalidade para as mensagens de erro do PHP, deixa as mensagens de erro um pouco mais ricas e bonitinhas, quanto também permite que você faça o debugger da aplicação. Se eu utilizar um editor, um ambiente integrado de desenvolvimento, como o Eclipse ou o NetBeans, você pode utilizar o Xdebug para fazer a depuração da aplicação. Bem, voltando aqui para a questão das variáveis. Então, PHP. Já mostrei que ele tem variáveis inteiras, tem variáveis tipo texto. O processamento de texto no PHP é uma coisa bastante rica. Você tem várias formas de você criar variáveis do tipo texto de acordo com o seu objetivo. Então, se você vai criar um texto sobre cujo conteúdo não haverá interpretação, você deve usar apóstrofos. Essa é uma questão que causa dúvida. O pessoal vê em código PHP, às vezes tem apóstrofo, às vezes tem aspas. O que eu uso? Posso usar os dois? Tem um texto. Eu vou criar aqui uma variável tipo texto. E eu vou escrever essa variável entre apóstrofos. Eu vou escrever o seguinte. O valor da soma é... E aí eu vou colocar aqui... Soma... Seria a variável soma. Mas isso aqui é um texto. Estou escrevendo o cifrão soma. Estou escrevendo um texto. E quando eu mandar imprimir esse texto, ele vai me retornar... Desculpa. Quando eu mandar imprimir esse texto, ele vai me mostrar exatamente o texto que eu atribuí. Então, lá no lugar da variável soma, está escrito cifrão soma. Agora, eu posso falar que eu quero que haja interpretação sobre o conteúdo. Então, nesse caso, eu uso aspas duplas. Ou aspas mesmo. Esse formato, ele diz que existirá interpretação sobre o conteúdo. Isso quer dizer que quando houver referência a nomes de variáveis, eles serão substituídos pelo valor das variáveis. Então, agora, fazendo essa atribuição, mandando imprimir, ele mostra, no lugar da variável soma, o valor dela. 5.704. Então, você usa apóstrofo ou aspas se você quer que haja ou não processamento sobre o texto. Essa é a diferença dessas duas sintaxes. Existem outras duas sintaxes de texto que eu vou preferir fazer isso agora no editor de código. porque aqui, no terminal, fica melhor para fazer exemplos curtos. Eu vou usar aqui o Eclipse. Aqui, por curiosidade, o Eclipse, dentro do SERP, é um ambiente bastante utilizado. Eu também gosto dele. Ele é bom porque você pode adicionar funcionalidades, integrar com outros programas, mas não que você seja obrigado a utilizar. Tem vários editores de texto livres para você utilizar com PHP, com NetBeans também. O editor de código integrado, ele ajuda. Só um momentinho. Ah, tá. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o ambiente que eu estou utilizando aqui. Acho que essa pergunta deve ter vindo dentro do SERP aqui. É o seguinte, eu estou utilizando para essa apresentação aqui o meu notebook pessoal. Eu não estou utilizando uma estação de trabalho do SERP. Então, a minha distribuição aqui do Ubuntu aqui é diferente. Eu estou dando uma outra versão do Ubuntu. Só para esclarecer. Bem, então voltando aqui, eu estou no Eclipse. Existe uma distribuição de Eclipse para PHP. É o Zend Eclipse PDT. Você pode encontrar ele através do site do eclipse.org ou direto no site da Zend. A Zend é uma empresa que contribui bastante para a comunidade do PHP. Na verdade, ela faz parte da história do PHP. Os seus fundadores, eles são responsáveis pela versão 3 do PHP e pela implementação de orientação a objetos na linguagem. E eles são responsáveis pela distribuição do Eclipse para PHP. Então, no Eclipse para PHP, eu posso criar um projetinho PHP. Vou criar aqui o projetinho SISL. Projetinho SISL. Aí eu vou criar aqui um script. Um arquivo PHP. Vou chamar aqui de texto.php. Para mostrar aqui de uma forma mais legal e colorida, como que você pode trabalhar com texto também em PHP. Uma coisa que lá no modo iterativo não fica clara, porque lá você não precisa fazer isso, é o delimitador PHP. Então, o código PHP, ele fica dentro de delimitadores. Os delimitadores, padrão, são o sinal de menor, interrogação PHP, e aí o código PHP se encerra quando ele encontra uma interrogação e um sinal de maior. Até aí, tudo bem. Há coisas que, às vezes, algumas pessoas não sabem. Se o seu arquivo só tiver código PHP, você não precisa fechar. Não precisa ter o delimitador de encerramento. E em aplicações web, isso é uma boa prática. Por quê? Porque, provavelmente, esse arquivo, ao final do processamento dele e de outros, ele vai gerar uma saída em HTML que vai ser enviada para o navegador. E você pode, acidentalmente, sem querer, dentro do seu arquivo, deixar uma linha em branco. Pode ser essa linha antes ou depois do texto. E aí vai ocorrer um erro. O PHP vai te falar que o cabeçalho da requisição HTTP já foi enviado. Que você já está tentando enviar a saída de novo. Essa é a linha em branco. Isso é um erro comum. Então, assim, se o arquivo só tiver PHP, então só precisa abrir, não precisa fechar. Outra coisa. Não existe somente esse delimitador para o PHP. Esse é o delimitador padrão, que é extenso. Então, por exemplo, eu quero imprimir algum valor. No caso aqui, criar uma variável do tipo texto. E aqui eu vou criar com um formato diferente para vocês. Então, por exemplo, eu quero criar um texto longo. Então, vou colocar aqui. Criar a variável discurso. Então, discurso. Eu queria escrever alguma coisa bastante extensa. Então, vou escrever alguma coisa. Aí, teria mais uma linha. Para eu escrever, aí eu quero colocar, no caso, o salto de linha. Aí eu já vou colocar, usar aspas, sintaxe de aspas, para colocar os metacaractérios. Então, colocar barra N, que é o salto de linha, para poder quebrar. E aí eu posso ir concatenando outras linhas com essa variável. No caso, eu poderia fazer a variável discurso, receber ela mesma e concatenar com um novo conteúdo. No caso, eu vou repetir essa mesma linha aqui, porque é só um exemplo. Mas eu possuo operadores, inclusive, que são otimizados para essas operações. Então, eu quero fazer uma concatenação preservando o conteúdo. Eu não preciso escrever desse jeito aqui. Na verdade, não escreva desse jeito. Escreva assim, ponto igual. Esse ponto igual significa que é para ele concatenar, mas preservando o conteúdo original. O PHP é otimizado já para esse tipo de sintaxe mais curta. Bem, se eu tiver um texto de muitas linhas, e ficar concatenando desse jeito, esse negócio aqui é muito feio, porque você não fica sem saber como que vai ser a saída. Você precisa, na verdade, ver o resultado, testar para ver como é que esse negócio vai sair. Então, você não consegue ter a visão do texto como ele será impresso. Não precisa fazer assim. Existe uma sintaxe adequada para textos de muitas linhas. Você não precisa ficar repetindo a variável aqui toda hora. A gente pode, na verdade, fazer da seguinte forma. Eu quero escrever o texto, assim, eu quero escrever o texto da maneira como eu quero que ele saia. Com quebras de linha, com tabulação. Então, eu vou iniciar a atribuição com três sinais de menor. E esses três sinais de menor são uma indicação de que eu vou criar um bloco de texto. E aí eu vou criar um identificador. Inclusive, eu posso colocar a palavra bloco. Coloco a palavra bloco aqui em letras maiúsculas. Aí, a partir da linha seguinte, eu começo a definir o meu texto. E aqui não tem aspas. Na verdade, aqui eu escrevo como se eu estivesse no editor de texto mesmo. Então, eu vou dar um tab aqui. Vou escrever a linha. Aí, eu começo a colocar os demais textos aqui. Vou dando uma quebra de linha com o Enter mesmo no editor. Aí, acabei de escrever meu texto. Eu vou fechar esse bloco. Então, o identificador que eu utilizei para iniciar o bloco, eu utilizo para finalizar. Coloco o bloco. Ponto e vírgula. Acabou a instrução. Criei um bloco de código. O Eclipse está indicando o erro aqui, mas tem uma coisa do Eclipse também. De vez em quando, ele demora para entender o que está fazendo. Daqui a pouco, ele vai se acertar. Bem, criei esse bloco de código. Agora, eu vou mandar ele imprimir. Aqui é a variável discurso. Então, vou selecionar agora esse arquivo. Eu vou mandar executar. Vou pegar o PHP 5.3 aqui. Aí, aqui no próprio console. Ah, isso. Vou tomar uma besteira danada. Estou com o modo interativo habilitado. Ele abriu o modo interativo para executar o arquivo. Deixa eu desabilitar o modo interativo. Executar de novo. Então, eu vou fazer o que está acontecendo. Deixa eu desabilitação. Então, eu vou fazer o que está acontecendo. Então, eu vou fazer o mesmo tempo. É a melhor uma boa. E aí, se eu for things. Se você for things. Segura isso. E aí, se eu foruming. Se você for um jeito. Se você for um jeito. Um jeito de só. Então, eu vou fazer. E aí, se você for um momento. vamos fazer a execução via terminal vamos fazer a execução via terminal só verificar aqui se eu estou fazendo de errado isso que eu falei no anúncio do curso que ela sempre faz esse truco sem enganação porque quando você faz a apresentação via tudo funciona o legal é justamente ver assim quando as coisas estão erradas e como você conserta elas eu dei um treinamento na semana passada aqui e foi muito engraçado a gente fica as vezes parado olhando o código não consegue encontrar o erro depois que você sai assim no meio do caminho já identifica a questão deixa eu fazer o seguinte vou fechar esse exemplo aqui o texto eu vou voltar para ele em seguida é que nem tomar café você tem que sair para tomar café e voltar depois então não se preocupe não que eu vou voltar lá para o texto deixa eu seguir aqui para eu falar de outros tipos de variáveis senão eu acabo consumindo tudo aqui só falando do procedimento de texto o PHP tem tipo inteiro tem tipo texto com relação ao tipo numérico também tem o tipo float no caso aqui do tipo float a gente faz o seguinte para atribuir no caso colocar número real se você colocar um número com uma parte decimal seria 3.45 então esse tipo aqui ele vai ser considerado um float então eu já atribuiu aqui float 3.45 mas se eu quiser por exemplo eu quero atribuir um número eu quero atribuir um número real mas com um valor que é inteiro que não tem caso decimais então nesse caso existe o typecast que é quando você força o PHP a assumir um tipo ele implicitamente assume um tipo de acordo com o valor mas você pode forçar isso então eu quero que o número real ele seja do tipo float então eu coloco identificação entre aspas do tipo e aí eu escrevo por exemplo aqui 13 se eu colocasse 13 direto ia sair ele ia gerar um inteiro na verdade mas aqui eu coloco o float e ele gera um float 13 até para deixar claro aqui se eu colocar o 13 sem a especificação do float ele cria um int 13 então você pode colocar esse formato o typecast para converter explicitamente um tipo no outro acaba até sendo uma forma de declaração você pega a variável igual você coloca explicitamente o tipo e em seguida o valor você tem certeza que ela vai assumir aquele valor existe também a variável do tipo booleana que é true ou false então vou colocar aqui variável condição variável condição igual a true pegar o tipo dessa variável condição aí é um tipo booleana também posso colocar aqui false então esses são os dois valores possíveis dessa variável só que em php você pode utilizar os outros tipos também num contexto vamos dizer assim num contexto booleano então eu posso por exemplo fazer o seguinte testar se vou criar uma variável aqui variável a ela vai ser uma string um texto vazio e aí eu quero fazer uma condição assim se a aí eu imprimo vazio o que aconteceu aqui ele não imprimi porque o a é falso o a sendo uma string vazia o php considera ele falso então se eu mudar agora aqui vou colocar a igual a x aí eu vou repetir a instrução vou colocar aqui if a abro bloco de código coloco aqui eco vazio fecho a instrução aí ele escreve agora vazio porque ele entrou dentro do if por quê? porque o a agora é verdadeiro por quê? porque o texto tem um conteúdo então existem vários valores em php que eles são considerados falsos e vários valores são considerados booleano de modo que você pode fazer essas comparações no caso assim você só precisa saber o que é falso porque o resto é verdadeiro então o zero é falso o zero inteiro o zero real são falsos a string vazia é falsa a string zero é falsa um array sem elementos é falso um objeto cujos atributos estejam vazios é falso o tipo nulo é falso o resto é verdadeiro então qualquer outra condição é verdadeiro então na verdade existe a possibilidade de você fazer testes em cima de valores diretamente você não precisa pegar ah, eu quero saber se o texto é igual a vazio para saber se não tem nada você só coloca se essa condição você coloca direto se variava o texto não precisa fazer ou utilizar o operador de comparação uma característica do PHP é justamente essa questão da concisão você conseguir escrever as coisas de maneira concisa não ficar assim enrolando tendo que escrever um discurso para poder fazer alguma coisa então isso é uma coisa bastante legal bem, falei do inteiro float tipo texto booleano tem que voltar depois na sintaxe do texto existe também outros tipos de variáveis que não são tão primitivas assim já são tipos do PHP que não são objetos que é o tipo recurso o tipo recurso do PHP é uma variável que contém na verdade uma referência a um recurso externo nessa categoria se inclui as conexões com banco de dados existem as referências do arquivo quando você abre um arquivo em PHP por exemplo quero criar um arquivo eu posso criar um arquivo usando a função fopen e aí eu preciso dizer no caso onde é que está esse arquivo arquivo .txt aí eu tenho que claro para poder abrir o arquivo eu tenho que especificar o modo desse arquivo no caso vou colocar aqui w mais que é para abrir ele em formato de escrita essa variável handle o que ela vai ter ela não vai conter o texto do arquivo ela vai conter uma referência para o PHP poder gerenciar esse arquivo então se eu der um vardan aqui em cima desse handle eu vou ter aqui o tipo resource resource que é uma stream então ele está identificando aqui que tipo de recurso é esse aí a partir desse recurso eu vou utilizando isso com funções ou com classes poder gerenciar esse recurso aí bem tem o último tipo então eu falaria que seria o tipo criado pelo usuário que é a classe o tipo objeto mas antes de falar disso aqui eu vou falar sobre eliminação de variáveis você pode matar a variável quando você quiser você não fica esperando o PHP eliminar a variável você tem o poder de eliminar a variável então no caso eu quero a variável A que está lá eu criei há algum tempo eu quero eliminar ela eu uso a função anset a função anset passa a variável destruir a variável tanto se eu tentar dar um eco agora no A ele já dá a mensagem de erro variável não definida eliminei a variável A então você pode na verdade assim você embora você não 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 aloque desaloque memória diretamente você pode limpar o seu espaço na memória com PHP na verdade você colocou aqui um cara que é no meio do caminho que faz o trabalho para você você não precisa ficar esperando o garbage collector ir lá e ah não precisa mais isso aqui isso aqui vai ser baseado em uma estatística não precisa esperar o script ser encerrado para poder eliminar as variáveis você libera o espaço quando você quiser através do ansete bem ah deixa eu voltar no bloco de código que eu falei lá do 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 eclipse agora que eu me distraí vou olhar para esse bloco e ver o que está errado nele isso aqui é a é a sintaxe here doc a sintaxe here doc é para você delimitar é um bloco de texto no no PHP quando você precisa fazer textos extensos existe só na verdade assim uma 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 frescurinha com relação a a sintaxe here doc que é o a finalização do bloco de código a finalização do do bloco de código ela tem que estar na primeira coluna do texto e a inicialização da da variável também geralmente eu sempre tenho problema com com esse tipo de detalhe que eu esqueço né eu principalmente no eclipse você tem aqui o o source format às vezes eu mando identar tudo e começa a dar esse conflito então eu vou fazer o seguinte eu vou começar aqui do zero a variável discurso até vou colocar um outro identificador de código aqui início tá aí você já vira que o eclipse agora ele entendeu o que eu estou querendo fazer que é colorir o texto com a forma que é própria da sintaxe né agora deixa eu pular de novo o texto anterior então aqui houve uma revolta com a com a palavra bloco né mas agora tá certo né falei pra vocês que é o negócio do café então aqui não adianta tentar raciocinar né é só fazer então aqui essa sintaxe eu com três sinais de menor eu crio um identificador e depois eu fecho ele tem outras coisas também que assim quando a gente usa um editor de texto integrado o editor de texto é uma mãe assim ajuda a gente completa o código torna ele colorido e sem querer às vezes ele cria sujeiras no arquivo e não vê aí você precisa pegar abrir o arquivo no editor mais pobrezinho que ele pega e mostra pra você que tem um negócio errado ali coisa que eu tenho problemas geralmente é arquivo de configuração do servidor que o servidor ele é implacável com relação a isso você não pode escrever qualquer bobagem lá que ele ele acaba com você aí dá um internal error server 500 caramba tudo tá errado aqui às vezes é sujeira no meio do arquivo e você não enxerga mas beleza com relação a isso aqui então a sintaxe here doc eu crio esse bloco de código agora eu vou executar vou executar aqui dentro do eclipse beleza PHP segura esse bloco de novo eu crio esse bloco de novo e aí eu crio esse bloco de novo eu crio esse bloco de novo eu crio esse bloco de novo a gente da com relação a isso aí e aí eu crio esse bloco de novo eu crio esse bloco de novo E aí 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 Vou agora executar novamente esse bloco de código E agora o que ele fez aqui, ele imprimiu o autor Ele não interpretou o conteúdo da variável Então vamos dizer assim, a sintaxe here doc, ela equivale a aspas duplas E a sintaxe now doc, ela equivale a apóstrofos Então, a gente, conclusão Ele tem quatro formas diferentes de definir um texto para uma variável tipo string em PHP E aí, e aí, isso encerra com a variável, coisa que eu não vou falar aqui, que é uma pura perda de tempo, é com relação a coisa que toda linguagem tem, não vou falar de if, while, do while, switch, esse tipo de coisa aí que não vai acrescentar nada, aqui eu só vou falar do que seria específico PHP, Tem uma coisa que eu não vai acrescentar nada, aqui eu não vai acrescentar nada, tem uma coisa que eu lembrei, tem uma coisa que eu lembrei que uma pessoa me falou sobre constantes, né, constante, como o professor me disse uma vez, né, é a variável que não varia, né, então em PHP você definir constantes, você tem uma função que é a função define, a função define, ela funciona assim, é, sei lá, pi, né, aí eu coloco o valor, eu coloco o identificador, o nome da constante como uma string, que é o meu argumento, e depois o valor, né, 14, 15, 92, 6, esqueci o resto, ponto e virgo, definir uma constante, né, então se eu mandar imprimir a constante, é, convenção, convenção de código, a constante tem letras maiúsculas, é, constante não tem o cifrão, pra identificar ela, você pode utilizá-la diretamente no texto, a, com relação a escopo, a constante, ela tem escopo global, diferente das variáveis, todas as variáveis no PHP tem escopo local, então, é, vou fazer um exemplo aqui de um script, né, chamar ele aqui de escopo, escopo PHP, aí no escopo PHP, eu vou criar aqui uma variável, e vou chamar ela de, de nome, então o nome é igual a etaminon, não é igual a etaminon, aí eu vou criar uma função, função, é, função, escrever, é, assinatura, aí eu vou ter aqui um texto, né, que eu vou colocar, no caso, vou tentar fazer isso aqui, né, concatenar a variável nome, com, é, dois pontos, né, gerente de projeto, aí vou chamar essa função, vou chamar a função do PHP, escrever a assinatura, tá, como ela já vai imprimir, né, vou colocar a ecrã, porque o ecrã está embutido nela, então, eu vou, eu estou me referindo aqui dentro da função, escrever a assinatura, uma variável foi definida fora dela, então, vou tentar executar isso aqui, né, aí dá erro, né, variável é uma definida, é nome, por quê? Porque a função não enxerga essa variável, tá, para ela enxergar a variável, é, o nome tem que ser definido dentro dela, então, assim, o escopo das variáveis é local, tá, então, ele não enxerga, a, ah, mas eu queria que enxergasse, né, fazer que não é aquela menina lá do, da saída da cabeça, né, como seria maravilhoso se tivesse um jeito de ele enxergar uma variável externa, é só você fazer o seguinte, você falar para ela, ó, o seguinte, cara, opa, é, essa variável aqui, ela vai vir de fora, tá, você coloca o identificador global, então, quando você coloca o identificador global, você não está declarando variável, você está falando, essa variável virá de fora, tá, essa variável, ela é definida externamente, ao colocar esse globo, executar, agora ele encontra caminones, tá, então, é possível você fazer isso, você tem que dizer, né, se a variável, ela for externa, você tem que ser explícito quanto a isso, ó, essa variável aqui, ela é definida externamente, ele não a assume, né, para você, agora as constantes não, então, por exemplo, aqui, colocar, é definir aqui, a constante título, e essa string aqui, gerente de projetos, ela vai fazer parte dessa constante, né, eu posso concatenar perfeitamente a constante título aqui, porque o escopo das constantes é global, até porque, na verdade, né, quando o PHP processa esse arquivo aqui, ele simplesmente substitui as referências da constante pelo seu valor, então, só para verificar isso aqui, eu vou executar, e está aqui, continua funcionando, né, agora a impressão, usando a constante, eu não preciso fazer nenhuma referência aqui, é, que eu estou usando constante, só colocar o nome dela, tá, então, é, tá, constante é sempre global, variável sempre local, tá, bem, com relação a, 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 a variáveis, o PHP, ele tem as suas próprias variáveis, né, tem, a variáveis que aí são, as chamadas variáveis super globais, né, elas são super globais, porque qualquer um pode acessar em qualquer escopo, dentro dessas, é, dessas variáveis globais, a gente tem a variável server, que ela contém informações do servidor, tem a variável session, que contém informações da sessão, tem a variável post, que contém o conteúdo da requisição HTTP enviada via post, a variável get, que contém o conteúdo da requisição enviado via get, né, que são, e também tem a variável globals, então, a variável globals serve pra você, é, em vez de você, se você não quiser utilizar essa sintaxe global, porque isso aqui acaba sendo um aprisionamento, né, no seu costo, você tem que colocar isso aqui pra falar que a variável vem de fora, mas se você quiser pegar e colocar uma variável no escopo global, você usa a variável globals, então, por exemplo, em vez de fazer essa referência aqui, global nome, eu poderia fazer o seguinte, pegar aqui, usar a constante, a superglobal globals, e criar, a superglobal globals, ela é um array, que é um tipo também que eu não falei e aproveito pra falar agora. Na verdade, assim, o array, o que é chamado de array no PHP, é um mapa de dados, tá, onde eu tenho uma chave e um valor, então, aqui eu tô criando uma chave chamada nome, uma chave que é texto, e vou atribuir a essa variável aqui, o valor do texto que tá na variável nome. E aí, aqui, em vez de me utilizar uma variável, né, eu coloco aqui a variável globals, e me refiro a essa chave, nome. Essa é uma outra forma de acessar um conteúdo de forma global. Aí, vou rodar novamente aqui, continua funcionando aqui do mesmo jeito, quer dizer, ele conseguiu enxergar esse valor, é para mim, ondas, que foi definido externamente, porque eu coloquei no escopo global. Então, a variável superglobal globals, ela tem essa funcionalidade. Se você quiser que algum valor seja disponível para qualquer função, ou para qualquer método, em qualquer classe, você utiliza, você pode utilizar globals. E, aproveitando que eu caí aqui no meio do array, né, uma coisa puxa a outra, vou falar aqui do tipo array do PHP, né, que, na verdade, quando a gente fala do array, é que uma das funcionalidades dele pode ser array. Então, eu posso criar, na verdade, um vetor de dados, né, utilizando a função array, colocando um, dois, três, quatro, criei aqui esse tipo. Então, o PHP me diz que isso é um array, e ele, no caso, automaticamente, ele cria índices, né, para esses elementos que eu incluí, eu incluí, começando em zero, né, zero, um, dois, três, quatro, e esse tipo é dinâmico, né, então, criei um array no PHP, com quatro elementos, eu não estou condenado a ficar com eles por causa da minha vida. Eu quero acrescentar mais elementos, perfeito. Eu posso simplesmente pegar esse vetor, colocar abertura e fechamento de colchetes, e atribuir em seguida aqui um outro valor, sei lá, 67. Ele inclui, cria um novo índice, e inclui esse elemento. Eu não preciso, na verdade, como ele é um mapa de dados, eu não estou, eu não preciso incluir o índice 5, para poder incluir o índice 6. Eu posso explicitamente colocar aqui, eu quero incluir aqui o vetor 6, igual a 8.947. e 7. Perfeito. Ele vai ficar aqui com esses elementos, 1, 2, 3, 4, 6. Ele não cria o 5 vazio, porque, na verdade, é só uma associação. Se eu não falar nada, a partir de agora, quiser criar um novo elemento, um array, elemento 42, sem especificar o índice, ele vai pegar o último, valor aqui, que é o 6, vai acrescentar 1, e aí começa do 7. E o 5? O 5 você pode acrescentar a qualquer momento. Agora eu quero colocar um valor lá no 5. Vou colocar 123. Beleza. Está aqui o 5. Aqui não aparece em ordem. Na verdade, ele está mostrando na ordem que os elementos foram criados. Essa ordem aqui dos índices não é a ordem que ele está armazenando. Esses dados. Outra coisa, como isso aqui é um mapa de dados, então, assim, não existe assim, ah, eu vou criar um array de inteiros. Se você quiser só colocar inteiros lá, você coloca. Na verdade, por exemplo, eu quero colocar aqui no elemento 8, eu quero colocar um nome aqui, o guinho. Eu coloco. Tranquilamente. Posso colocar outro tipo de dado. Eu quero colocar no elemento 9 aqui um float. 6.89. 6.89. Coloquei, float. Então, eu posso colocar assim. Os valores, os elementos, podem ser de qualquer tipo do PHP, inclusive objetos. As chaves já têm uma limitação. Elas podem ser números ou textos. Então, não dá para colocar um objeto como chave de um array. Mas você pode colocar texto ou número. Então, na verdade, assim, é um mapa associativo de dados. E isso permite que o array do PHP seja utilizado como vetor, seja utilizado como matriz, seja utilizado como pilha, seja utilizado como fila. Ele pode assumir a função de qualquer estrutura de dados que você queira. Você não tem uma entidade específica para cada uma dessas finalidades. Isso aqui na verdade você tem um tipo de propósito amplo. Esse é o array. Bem, falei aqui dos tipos de dados. Eu não vou falar também, coisa que eu não vou falar que é de operações, de operação aritmética, né? Consomar, subtrair, dividir, que isso é ridículo. Também não vai acrescentar nada para você do PHP. Eu estou focado mesmo aqui no que seria de coisa peculiar a ele. questão da organização do código PHP. Então, a unidade de código PHP é o script. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse arquivo, esse arquivo, isso como PHP, ele contém um script. Dentro do script, eu posso ter um código linear de instruções, eu posso ter funções, eu posso ter classes. O PHP é uma linguagem que tem suporte à orientação a objetos, mas não está limitado a ela. Quer dizer, você pode, na verdade, combinar dentro da aplicação a orientação a objetos com uma programação estruturada. Você não está prisioneiro somente dos objetos. Tanto que você não vai iniciar uma aplicação, você não tem um objeto para iniciar a aplicação. Você tem um script que chama os objetos, que aí dão início à aplicação. No caso aqui, a programação estruturada ou funcional, o bloco de código, a unidade de reuso dela é a função. Uma função PHP, o que nós chamamos de função, na verdade, pode ser uma função mesmo ou um procedimento. Como pode ser visto aqui nesse exemplo, eu tenho, o que o PHP chama de função, na verdade, isso aqui é um procedimento porque ele não retorna valor. Ele simplesmente executa uma instrução e não retorna nada. Então, eu posso criar uma função que retorna valores se eu colocar a palavra return. então, criar um outro script aqui, soma.php, eu vou criar uma função, soma, que ela vai receber os valores A, o valor B, e vai retornar A mais B. Então, assim, você pode ou não retornar dados se você precisar fazer isso. No caso aqui, como não existe, para os tipos primitivos, como não existe a declaração de tipo, então, você não precisa fazer, por exemplo, nesse caso, eu queria, eu quero somar inteiro, eu quero somar real, eu quero até concatenar texto. Isso é indiferente aqui, você vai receber tipos de dados, internamente você vai tratar eles, e isso vai retornar um valor, que pode ser de qualquer tipo também. Então, uma mesma função pode retornar inteiro, float, texto, booleano, você tem uma liberdade maior de trabalho. Você não precisa pegar, fazer várias versões, para fazer a mesma operação, para tipos diferentes. Eu tenho que ter uma função, eu quero somar inteiros, eu tenho uma função para somar inteiros, eu quero somar reais, tem uma função para somar reais. Não, você tem uma coisa só, são números, ele soma. E, se você distinguir, que eles são do tipo texto, pode até concatenar, e você coloca isso em um lugar só. Então, você tem redução, concisão, e objetividade, com relação às operações. bem, eu tenho esse arquivo aqui, soma.php, que tem essa função, e eu quero utilizar ele, mas num outro arquivo, quero referenciar, eu tenho que importar o arquivo. Então, sei lá, colocar aqui, criar um arquivo chamado, mef.php, e eu quero nesse mef.php, utilizar a função soma. Eu quero ser capaz aqui, de escrever aqui, eco, soma, é 2, mais 3.5. Somar 2, 3.5. Eu preciso da função, que está em outro arquivo. Então, eu vou importar o arquivo. Eu posso fazer isso, com o comando, include. Colocar, o nome do arquivo, e eu tranquilamente, executo. Opa, tranquilamente executo, se eu faço certo. variável soma não definida, é porque eu coloquei um simpão no lugar errado. Quando a gente faz direito, aí funciona. Colocou aqui 5.5, então ele importou o arquivo, soma.php, contém a função, a partir desse momento, é como se o código estivesse aqui, nesse arquivo mef.php, ele encontra a função, e executa. Diferências aqui, você tem o include. O include, é o tira bom, porque o include faz assim, o include, ele tenta importar o arquivo, não conseguiu ele, tudo bem, sem problema, continua executando o código. Entendeu? Só vai dar erro, quando você for se referenciar, por aquilo que estava dentro do arquivo, e não existir. Aí ele vai, dar o erro. Aí existe, o tira mal, que é o require. O require, ele faz verificação. Você dá um require, e o arquivo não existe, ele já dá um erro fatal. Você está louco? Vai, coloca o arquivo que existe aí. Então, tudo depende, se essa importação, ela é necessária ou opcional. Na maior parte das vezes, parece que, óbvio que deve ser. Se você está importando o arquivo, é porque vai precisar dele. então você usaria require. Mas às vezes você vai, tipo assim, vai tentar importar o arquivo, aí não conseguiu, você tem um plano B, mas você vai continuar com o processamento. Então, o seu uso include, mas verifica se o arquivo existe. Se eu colocar require direto, ele vai dar erro, se ele não existir. Aí ele já reclama de cara. Bem, essa seria a diferença aqui de importação de arquivos. No caso, a PHP. Para eu aproveitar, que eu estou fazendo importação de arquivos, eu falei aqui, acidentalmente eu fiz uma coisa, eu coloquei um cifrão aqui, na variável aqui, o nome da função soma, e deu erro. Mas isso foi até interessante, porque não me deixou esquecer, de uma característica do PHP, que é a, são as funções variáveis. Que é, na verdade, você conseguir chamar uma função, utilizando uma variável. Então, por exemplo, eu quero, eu teria assim, um arquivo chamado soma.php, e eu teria um arquivo chamado subtração.php. São só exemplos aqui, porque os exemplos realmente são ridículos. Então, eu tenho aqui, no arquivo subtração.php, tem uma função subtração, e no soma tem a função soma. Aí eu quero, ser capaz de chamar esse, esse mef.php, e que assim, ele importe um arquivo, diferente, de acordo com o que ele vai fazer. Então, na verdade, eu não sei que arquivo que eu vou importar, se é o soma, ou se é o subtração. Eu quero passar isso como um argumento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, não vou colocar aqui, soma.php. Eu vou usar a sintaxe das aspas duplas, sintaxe das aspas duplas, e eu vou, é, colocar uma variável, que seria, sim, função. Então, função.php. Essa, aproveitar para abordar, variável de, é, conteúdo de requisição, eu vou chamar, como web, esse script, então ele vai vir a partir do get. Vou colocar aqui, variável função é igual, a underscore get, função. Então, ele vai obter, essa, esse valor, vai vir do, do argumento, da, da requisição, na própria URL. Bem, aí eu estou pegando, esse valor, estou colocando aqui no arquivo, ó, porque você vai importar um arquivo, não sei o que, ponto.php, né? E aí, você vai executar, alguma coisa, que eu não sei o que que é, mas que essa, vai estar descrito, nessa variável função, tá? Então, aí, é, agora eu vou chamar, esse script aqui, via web. Vou iniciar meu servidor. Uma aba. Vamos ver o servidor. Agora eu abro o navegador. Vou abrir o navegador de verdade. Vou chamar aqui do script. Tá no projeto Silver. Esse aqui são as frescuras minhas aqui, HTTPS. Então, eu vou chamar o script, é, o mfphp. No caso, não posso chamar ele direto, né? Porque ele está esperando um argumento, é por isso que deu erro aqui, né? É, índice não definido, função, blá, 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 mas é só colocar aqui, é, interrogação, função, igual a soma. Aí ele está, ele somou aqui, 5.5, pegou os argumentos lá, e somou. Quer dizer, na hora que eu passei aqui, via get, é, o valor soma, o argumento função, ele veio aqui no arquivo, né? E colocou, então, isso aqui, essa função, tem o valor soma, chegou aqui no require, e substituiu aqui a variável, então ele importou soma.php, e na hora que ele fez essa chamada aqui, ele substituiu o valor da variável, função, pelo seu conteúdo, que é soma, então ele executou a função soma. Se eu chamar aqui, como subtração, ele vai retornar, menos 1.5, por quê? Porque ele executou a função subtração, que está no arquivo subtração. Então, isso aqui, é chamado de variável, de função variável, né? Eu não sei, na verdade, que função que eu vou executar. Isso vai ser determinado, pelo conteúdo, da variável. E, também existem as variáveis variáveis. E, elas têm, é, melhor entendimento, de aplicar isso à classe. por isso que eu vou agora pular para a última parte aqui, pelo nosso tempo, que é a parte da classe. Vou criar uma classe aqui, php, uma classe, uma classe, que é a classe cliente, 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 php, a classe, a gente, constrói assim, uma palavra, uma classe, uma classe pode ter atributos com três tipos de escopo de visibilidade, então, ela pode ter um escopo público, escopo público, por exemplo, aqui, nome é público, então, todo mundo pode, ter acesso a esse atributo nome. Aí, eu tenho um atributo privado, cpf, então, esse atributo privado, quer dizer que, somente essa classe tem acesso a esse dado. Só que, privado é privado mesmo. Se essa, se uma outra classe, for criada, e herdar essa aqui, ela não leva o cpf, nesse caso, porque o cpf é privado. Se eu quiser fazer alguma coisa, que seja, não seja pública, mas seja visível, somente pela sua classe, e pelas suas herdeiras, é protected. Protected, no caso, sei lá, razão social. Razão social é protected. Então, são três escopos de visibilidade, dentro de uma classe. Bem, eu não consigo acessar, diretamente, variáveis private protected. Eu tenho, se eu quiser acessar elas, eu preciso criar uma função, no caso, public function, set cpf, recebe cpf, return, cpf, return dis, desculpa, return dis cpf. Quando eu me referencio a atributos, eu preciso utilizar a palavra dis. Eu também tenho a questão das variáveis estáticas, porque esses atributos aqui, os atributos estáticos, os atributos, por padrão, pertencem ao objeto. Então, cada objeto vai ter o seu nome, se você tem a sua razão social. Mas, se eu quiser criar um atributo, que seja, vamos dizer assim, de todas as instâncias da classe, eu preciso colocar a palavra static. Palavra static. Então, eu posso colocar um static, public, sei lá, counter. Counter não, que eu coloquei em português aqui. Quantidade. Então, esse atributo, ele não pertence a um objeto em particular, pertence a classe. É um atributo estático. E ele é público também. Para acessar esse atributo, eu não uso dis, eu tenho outra forma. Então, por exemplo, eu quero contabilizar a quantidade de instâncias criadas. Então, no construtor da classe, que é a função underscore underscore construct, eu utilizo esse atributo para ir somando, para saber quantas instâncias existem. Aí, eu utilizo a palavra self. Self, dois pontos, dois pontos. Quantidade, mais mais. O mais mais é o incremento, de número. Então, a primeira vez que ele executar esse mais mais, ele vai fazer mais um. Na verdade. Como não tem nada, na variável, ele vai, o mais um, ele vai, implicitamente assumir que é um inteiro e vai colocar um lá. Ele vai transformar o valor inicial em zero, vai somar um e vai ser igual a um. Isso aqui quer dizer que a cada instância da classe, que foi criada, ele vai somar. Então, isso aqui é um conteúdo da classe. Quando for da classe, é self. Quando for do objeto, é dis. Até aí, beleza. eu vou criar aqui um script para utilizar esse arquivo aqui. Vou colocar app.php na falta de um nome melhor, importar o arquivo da classe, require cliente.php e tentar manipular esse cliente.php. Então, por exemplo, se eu tentar fazer uma atribuição, vou criar um cliente, cliente igual a new cliente. Eu vou tentar atribuir uma razão social para ele. Primeiro que eu nem consigo, aqui no editor, nem me mostra que tem razão social, porque ele já viu o escopo de visibilidade e viu que é privado. quando eu tento acessar alguma coisa aqui do cliente, ele mostra o método público, o set CPF, e o atributo público, que é o nome. Mesmo que eu tente aqui colocar, por exemplo, CPF igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 9, 10, 11, alguma coisa parecida, ele vai dar erro nesse script, porque não tem acesso, não pode acessar propriedade privada. É privada, é privada. Agora, aqui agora é uma coisa interessante, aproveitar essa oportunidade. Então, quer dizer que eu preciso, então, criar um atributo público, um método público, para poder ter acesso aqui ao CPF. Eu preciso, por exemplo, utilizar esses set CPF para poder atribuir a variável ao CPF. Na verdade, não. na verdade, não precisa. Eu posso apagar esse set CPF, porque o PHP tem uma série de funções, de métodos, chamados métodos mágicos, que podem ser utilizados dentro de classes, para cobrir questões, seriam tratamento genérico. Então, eu não quero criar um setter para cada atributo. Porque se você não criar setter só para pegar o valor e atribuir, é uma perda de tempo. Eu coloco logo o atributo público, ou então, faz um jeito de você atribuir de forma genérica. Você tem 20 atributos, aí você vai criar 40 métodos, 20 para ler, 20 para gravar, você não vai fazer nada nesses métodos. Você vai só pegar, o set pega o valor e atribui. O get pega o valor e dá um return. De que adianta esses métodos? É uma perda de tempo total. Então, nesse caso, por exemplo, se você só for ler, gravar, não vai fazer nada. Na verdade, você não tem nenhuma proteção efetiva sobre o dado. Se você só quer poder acessar ele, recuperar ele e alterar, você pode atribuir um comportamento genérico e aí, se houver uma exceção, tiver realmente um atributo que precisa ser tratado, aí você implementa o set ou o get, se for o caso. Então, o PHP, ele possui um método mais chamado underscore underscore call. Esse underscore underscore call, ele é invocado automaticamente quando você chama um método que não existe para a classe. E aí, ele vai passar, ele vai receber o nome desse método chamado e quais foram os argumentos chamados que são arrays. O array, a única exceção aqui de tipos primitivos que pode ser especificado nos argumentos de métodos e funções. Você pode falar que o valor é um array e existe verificação de tipo. Se esse método for chamado e não for passado um array para esse argumento, ele já vai dar um erro fatal falando que você passou um tipo errado, que o tipo não é array. Mas beleza, ele vai chamar um método. Então, vou fazer uma coisa direta aqui, por exemplo. Ele vai chamar um método que não existe, ele vai cair aqui no call. E aqui no call você pode tratar esses casos. Então, eu quero verificar, por exemplo, se o método chamado for set CPF. O que eu faço? Então, eu vou pegar o valor que ele me passou de CPF é igual a args. No caso, o args é um array e ele vai retornar um array com os argumentos passados, tantos quantos forem eles. Eu só preciso saber a posição. No caso, eu sei que o método set só tem um argumento, é o primeiro, é o zero. E aí, que interessante isso aqui. Eu vou colocar também um outro aqui, uma outra condição, seria o get. Então, se eu for, claro que tem uma forma melhor de fazer isso aqui até mais genérica, mas eu vou colocar essa forma extensa aqui, que vai ser só esse caso. Então, eu quero ter uma forma de expor o CPF, ele sendo privado e sem ter um método público. Eu vou verificar se por acaso eu sou chamado getCPF, eu dou um return no CPF. E no final das contas eu tenho aqui tudo num método só. Então, aqui na app, eu vou chamar setCPF, vou passar aqui o valor do CPF, esse método aqui setCPF não existe, ele não existe, não está aqui, tá? Nada aqui nessa manga e nada nessa manga, não tem setCPF. no entanto, estou chamando aqui o setCPF, vou rodar esse app, não só vou chamar o setCPF, como em seguida eu vou mandar imprimir aqui cliente getCPF, que também não existe, não existe, vou chamar aqui a app, .php, e ele imprimiu aqui o CPF, eu mandei, não deu erro nenhum, quer dizer, ele guardou o valor lá no atributo e recuperou ele, por quê? Quando ele chamou o setCPF, ele disparou um evento dentro do PHP, que seria método não existe, método não existe, ah, vou direcionar aqui para o call, o call pega o método e aí você faz o que você quiser, então, pensa na possibilidade aqui, por exemplo, em vez de ficar escrevendo 40 métodos que não fazem porcaria nenhuma, você pega e cria aqui um tratamento genérico para todo mundo, aí quando tiver um set ou um get que faz alguma coisa realmente, assim, que vale a pena escrever, aí você escreve, tá? Não precisa perder tempo. Você pode também utilizar esse método, né, para evitar, assim, ter um tratamento melhor de erros, né, então, acidentalmente, o objeto vai chamar um método que não existe mesmo, aí isso vai provocar um erro fatal, vai gerar uma mensagem de erro que não vai ajudar muito quem vai lê-la, né, você pode utilizar esse método para fazer o tratamento do erro, direcionar para alguém, para uma classe, para um objeto, que grave um log, exiba uma página de erros, faça alguma coisa que trate realmente o problema, né, que não, assim, crie somente um constrangimento, tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor, tá, então, não existe somente o método call, tá, para isso, o método call, ele captura chamadas a, a, a métodos inexistentes, também, por exemplo, ah, eu gostaria, né, eu gostaria de acrescentar aqui para o cliente, endereço, então, endereço, ele mora aqui, citando Vinícius de Moraes, né, na rua dos bobos, número zero, dos bobos, número zero, endereço, então, não existe atributo endereço, tá, estou aqui na, na classe cliente, não tem endereço, né, nada aqui, nada aqui, não existe, certo, mas, eu posso fazer com que, é, é, ele coloque esse valor em algum lugar, né, ele coloque esse valor em algum lugar, então, por exemplo, eu vou criar aqui, um atributo privado, né, que seriam, outros dados, outros dados, é um array, é, no caso aqui, quando eu crio atributos, você pode, é, já, na definição, na declaração do atributo, colocar um valor nele, valores possíveis, são os tipos primitivos do PHP, né, booleano, float, é, texto, o array, né, o array, inclusive, você pode colocar um array, que tem um array dentro, tem um array dentro, pode ser um array dimensional, né, já com valores, desde que, né, esses valores sejam, valores fixos, né, você não pode colocar dentro aqui do, do array, é, uma variável, né, que tenha que ser processada, para poder ter o valor, tá, nem chamada, um método, função, lá nesse cara eu estou falando, esse cara é array, tá, esse cara é array, vai ser iniciado como array, aí o que eu vou fazer, eu vou chamar um outro método mágico do PHP, tá, que é o método, underscore, underscore, set, underscore, underscore, set, ele captura, a chamada, a um atributo inexistente, então, vou colocar aqui, atribute, atribute, aí eu vou pegar, é, naquele array, outros dados, eu vou usar esse nome, de atributo, para guardar o valor, que foi passado, ah, no caso aqui, o set, tem o atribute e o valor, atribute e valor, tá, então, é, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, eu criei, isso aqui é uma forma, eu, por exemplo, é, flexibilizar a minha classe, com relação a atributos, então, ela tem os atributos, que foram definidos, em sua modelagem, né, mas isso não me impede, de eu, por exemplo, acrescentar outros dados, a essa, a essa classe, que ela não tem, e armazená-los, né, então, no caso aqui, eu quero guardar, esse endereço, né, e eu quero recuperá-lo, em seguida, vou pegar, aqui em seguida, vou, eu quero imprimir, esse endereço, que eu tentei guardar, né, quando ele tentar chamar aqui, vai ser o escopo agora, de leitura, ele vai tentar ler o atributo, não tem atributo endereço, né, aí, aí eu posso usar um outro cara, que é o get, o underscore, underscore get, que é o método invocado, quando você tenta ler, um atributo que não existe, então, eu dou um get attribute, aí, o get attribute, eu simplesmente posso dar um return, indiz outros dados, usando o nome desse atributo, né, o nome virtual, como chave, desse array interno, e aí, eu faço de conta, que eu tenho realmente, atributo, na verdade, essa classe agora, ela pode ter quantos atributos, ela quiser, atributos se tornaram dinâmicos, eu vou executar, aqui, o pp novamente, aqui, pegou, imprimiu o cpf, imprimiu o rodo do bobo número zero, quer dizer, ele, tanto recebeu, quanto, recuperou, esse valor, então, essas são as funções mágicas do php, mágica, porque você, já percebeu porquê, né, eu chamo método não existe, eu chamo atributo que não existe, né, tanto leio, quanto gravo, todos os métodos mágicos, eles começam por underscore, por um duplo underscore, tá, isso inclui o construtor, na verdade, é, a regra é a seguinte, né, os métodos que não são chamados, por outros objetos, assim, pelo programador, né, não é o programador que chama, é o outro objeto, ou o script, eles começam com underscore, então, são métodos que são, disparados por eventos, então, eu vou criar um objeto, é um evento, ele chama o construtor, chamei o método que não existe, ele, é um evento, chama o call, né, tentei gravar num lugar que não existe, chamo o set, tentei ler num lugar que não existe, chamo o get, é, eu também posso, por exemplo, é, eu gostaria, assim, eu gostaria, de poder, assim, ter uma saída impressa, do objeto cliente, porque eu não posso imprimir o objeto, diretamente, né, eu vou aqui na minha app, por exemplo, tentar dar aqui um eco, no objeto cliente, e isso vai, isso não vai acabar bem, porque, ele vai falar, ó, escuta, você está ficando louco aqui, cara, isso aqui é um objeto, você quer que eu imprima isso como, né, você bebeu, né, não dá, agora, eu posso falar, se você falar aqui, é, existe uma saída impressa, agora eu vou baguncear a janela, deixa eu voltar para o meu carro, não dá para cá, não dá para cá, não dá para cá, bem, eu vou tentar fazer, eu vou fazer o seguinte aqui, você pode falar que, é, quando, quando, tentar imprimir o objeto, né, é, ele imprimir um determinado, texto, é o toString, então, o método mágico toString, eu posso, por exemplo, é, retornar, então, return, aqui no nome, dele, diz, nome, então, na hora que eu invocar agora, a app, ah, eu retornei um valor errado, no cliente, eu tenho o nome, só que eu não iniciei o nome dele, com valor nenhum, né, deixa eu iniciar aqui, o cliente com o nome, cliente, nome, igual a, Pedro, pronto, aí, o console aqui, imprimiu Pedro, quando, imprimir o objeto, porque, eu implementei, o toString nele, implementei o toString, e ele imprimiu, aqui o nome, eu também tenho, outra, funcionalidade, que essa aqui é a última, que eu vou falar, o nosso tempo está estourando aqui, por exemplo, eu chamei aqui, eu tentei, eu mandei imprimir, o objeto cliente, né, eu também poderia chamar, o objeto como se fosse uma função, por exemplo, isso aqui, chamar o objeto como se fosse uma função, o que significa isso, quer dizer que assim, eu posso, determinar uma funcionalidade, sei lá, padrão, para o objeto, né, eu não preciso invocar, fazer referência ao objeto, e invocar o método, eu posso falar, ó, assim, é como se fosse, faça alguma coisa, né, e essa seria uma ação padrão, é o invoke, deixa eu implementar aqui o invoke, então, vou implementar aqui o invoke, vou criar aqui, né, pronto para ajudar, olha só, eu estou chamando, uma variável, contém um objeto, como se fosse uma função, isso aqui é um objeto, não é uma função, né, já, aqui já é um nome de variável, né, então, é, nem tem um texto aqui dentro, tem que ter uma referência, um objeto, estou chamando como se fosse uma função, vou executar esse cara aqui, aí aqui no console, e no final, pronto para ajudar, ele pegou, chamei o objeto como se fosse uma função, ele executou o método invoke dele, eu posso programar, então, por exemplo, existe um determinado método, né, que ele seria o padrão, não se você pegar e falar, objeto, setinha, nome do método, e faça isso, você pode pegar e chamar só, o próprio objeto, como se fosse uma função, e ele, ele aciona essa, funcionalidade padrão, né, bem, nosso tempo aqui acabou, por hoje, essa foi uma experiência aqui, né, tentar fazer uma coisa prática, fugir do, 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 do marasmo, assim, das apresentações com slides, né, teve uns contratempos aqui, mas foram bons que eles aconteceram, para mostrar como é que o negócio é ao vivo, e a gente contornou todos aqui, os problemas, né, que eles surgiram, assim, a proposta era mesmo dar uma visão ampla aqui, do PHP, tentando citar coisas que não são, assim, de conhecimento comum, né, então, por isso que eu já excetuei, assim, estruturas de controle, decisão, operações, todo esse blá blá blá, que é genérico, para o negócio de programação, e foquei naquilo que já não é tão, assim, de uso comum, de conhecimento comum, que às vezes você não sabe que tem esse recurso, e isso você pode utilizar, né, se o, se o, o CISL, né, quero agradecer, assim, o comitê de implementação de, de software livre, agradecer o pessoal de Brasília, Gabriela, Dave, todo mundo que apoia aqui, agradecer o comitê de software livre de, de Curitiba, o pessoal que esteve aqui, Maurício, o Diego, que, sendo que ele está agora, sumiu, né, também apoiou aqui, se tudo der certo, nós vamos fazer outras sessões, desses, desses ao vivos aqui, abordando outras, outras linguagens, outras tecnologias, que acho que assim, é uma coisa, bastante legal, para você ver, como é que o negócio na prática, que às vezes você, só com o slide, não consegue enxergar, de qualquer forma, assim, está aberto, você pode encaminhar dúvidas, pelo e-mail do CISL, cisli, arroba, serpo.gov.br, tá, que aí eles me, me encaminham também, pode mandar direto para mim, flávio.lisboa, arroba, serpo.gov.br, na medida do possível, vou, solucionar a dúvida, encaminhar, tá, você pode acessar também, assim, sempre o, o Twitter do CISL, é arroba, cisli.gov.br, para acompanhar o que está acontecendo, né, sempre, sempre tem palestras técnicas, sobre o conteúdo de, de software livre, quero agradecer a presença de todos, que estão aqui no auditório, outras regionais, na estação de trabalho, assistindo pela intranet, né, que tiver paciência de aguentar aqui, a apresentação, então, obrigado, e até mais.